Sexta-feira, combinado no Sacaro, é dia de música no BG. Hoje a gente recebe aqui no estúdio com muita alegria a banda, é a banda Expresso Louvô, porque veja bem, onde tem Daniel e Ironzinho, é o Expresso Louvô, que surgiu em 1997 e é pioneira no pop rock gospel 97. Você notou errado lá não? Expresso Louvô, né? 97? É um pouquinho antes, tô falando porque eu sou novinho, eu sou novinho, mas eu lembro desse. Hoje está aqui com a gente dois componentes da formação bruta, Daniel Oliveira, meu grande irmão, Iron Freitas, Ironzinho, som na caixa. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Porque eu sei que me amar, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Daniel Oliveira, essa voz característica aqui, onde tiver rolando o som, quem conhece o Expresso Louvô fala, Daniel tá ali, e Ironzinho, fenômeno. Esse carrão aí, você reparou, Márcio? O pessoal vem aqui com o som, tum, pá, tum, pá, o Ironzinho transforma o negócio em uma bateria, né? Daniel, me veio uma dúvida ali, é 97 mesmo a formação do Expresso? Não, na verdade, é o seguinte, o nosso primeiro álbum, né, que na época era CD, né? O nosso primeiro CD foi gravado em 97. Eu entrei, o Expresso é uma banda que já acontecia. Eu entrei no início de 97. Assim que eu entrei, a gente já gravou. Mas o Expresso, ele já existia antes de eu entrar, com uma outra formação. Que não deu certo, a galera resolveu sair. E aí, na época, então, o que você deve conhecer, o Marcelo Lávio... Demais. Chamou, me chamou, ele era baterista e me chamou pra participar. Um abraço pro Marcelão, Marcelão. Pois é, ele me chamou pra participar e eu fui. O Ironzinho, ele era um menino. Um rodezinho, lembra dele? Um rode magrelinho, né? Você lembra? Já foi magro. E eu também. Quem acredita quando fala isso? Mas eu vi as fotos. Mas quando você entra, aí já foi mudando a formação aos poucos? Então, eu entrei, a formação já tava... Eu entrei como beck vocal do Expresso, cara. Olha, que legal. Eu era beck do Marquim, né? Isso. Beck do Marquim. E aí, tinha uma música lá, ô Nicão, que você conhece. Tinha uma música lá que o Marquim não sabia ela de qual. Era a música do momento. Sempre tem essas músicas do momento, né? Que o pessoal... Faz um trechinho dela aí. Aí, o Marquim não sabia a letra dela. E aí, quando eu cantei... Quando eu cheguei no refrão... O refrão dela era aqui, ó. Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Aí, esse negócio do... Leão de Judá Desse grave aí, né? Aí, a galera curtia muito por causa do Quim, do Catedral... Tava no momento, né? Tava naquele auge e tudo. Aí, cara... O Irón... E a gente tava ensaiando na casa do Irón, né? O Irón pai. É, o Ironzão pai. Aí, ele desceu esses caras e falou assim... Peraí, 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 peraí. Você que faz beck pra ele? Não, tá errado. Vamos fazer. Você faz beck pra ele. Essa voz sua é boa e tal. Eu falei... Na humildade, claro. Você foi em cima... Eu cheguei pra ser beck mesmo. Normal. E aí, desde então, não sair mais do vocal e... Hoje... Eu usei essa frase recentemente. Onde tem Ironzinho e Daniel, está o Expresso. Porque Valadares tem muitos músicos excelentes. E eu sei que vocês têm um ciclo de amizade gigante, graças a Deus, por isso. E são várias pessoas que participam com vocês, né? É, na verdade, é o seguinte. O Expresso... Você já falou isso antes, a gente, nas nossas resenhas lá, uma vez a gente se encontrou. E você disse isso. E onde sai a fotinha? O Ironzinho na frente, eu na frente, o Ironzinho ali, a galera ali... Vai ser Expresso. Vai ser Expresso. Mas, na verdade, a Expresso é uma banda de amigos. Então, a gente junta os nossos amigos pra fazer música. A gente gosta disso. Então, já passou lá músicos fantásticos. Adson Sozré, Kaiser Trio... Não, Kaiser Trio é só fé. Vários músicos... Juninho. 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 Quais ainda, né? Ainda com a gente. A gente está... Novidade, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, enfim. Tuvilela. Artuzão. Várias pessoas que entraram no Expresso e já passaram... O Expresso, na verdade, acaba sendo um celeiro musical aqui. Que forma vários músicos ali. A galera pega bastante experiência. Nós temos músicos que já tocaram no Expresso e estão no exterior. Que é o Isaac. O Isaac Jamba já tocou no Expresso. Louvou o Thiago. Excelente baterista, né? É, o Thiago Rios. Thiaguinho, é. Também tocou no Expresso e, enfim... Agora, Daniel, curioso, né? Porque a gente falou do Iron Pai aqui, você mencionou? O pai do Ironzinho, naturalmente. Ele sempre teve esse viés de um trabalho evangelístico. A banda Expresso Louvou foi muito pra esse norte, né? Toca em qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer praça. É, o Iron, na verdade, cara, ele... Ele gostava... Ele gosta muito de música, apesar de não saber tocar nada. Então, e nunca... Só que ele gosta de música. E aí, na época... Que o Expresso, isso há muitos anos atrás, que o Expresso começou, o Iron comprou todo o equipamento, todo o equipamento e falou, eu vou colocar uma banda pra cantar pra Jesus. E aí, pegou um ônibus dele, cortou, fez um palco em cima do ônibus, o som pro dentro do ônibus e aí nós saímos pra Valadares, de Valadares, saímos aqui em Valadares, em outros lugares, na região, a cantar em cima daquele ônibus e virou o Expresso. E aí a gente teria que marcar uma... Um balão geral, viu, Márcio? É, pra contar. Só pra contar as histórias desse ônibus. Faz mais uma pra gente aí. Mas eu trouxe um instrumento pra você, cara. Ah, é? É. Você não vai tocar na quadra de gente. Pode fotografar, Márcio, que eu então já fiz parte do Expresso. Exatamente, aí mais um. Trouxe o instrumento do Ironico. Esse instrumento aqui é famoso demais. É o nosso chocalho, o Hegs. Pegue-tei. Vou tocar agora no Expresso. Você quer que eu toque aquelas mais pedidas ou eu posso tocar uma? Ah, faz em todo lugar. Tá bom. Na rua, em casa ou no meio da multidão Na hora difícil, em tempo oportuno, no ar ou no chão Eu vou te buscar e te louvar em todo lugar Na chuva, no estio, deitado no frio da manhã Acho que tá tranquilo também no trabalho ou até no divão Eu vou te buscar em todo lugar Em todo lugar Onde estiver eu vou louvar em todo lugar Em todo lugar Em todo lugar Onde estiver eu vou louvar em todo lugar Em todo lugar Guardem o trecho desse vídeo pra mim Eu agora posso dizer Também já tive uma participação no Expresso, é verdade É uma alegria receber amigos aqui Estão fazendo mais uma levada de bate-papo Temos tempo pra mais uma canção aí, equipe? Ah, é? Vamos fazer mais uma curtinha aí, Dani? Eu não temo olho gordo Não temo mal-olhado Não temo inimigo Nem seus aliados Sou livre em Jesus Cristo Espécie sensacional E é por isso que eu canto Tá amarrado todo mal Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Tá amarrado todo mal Todo mal, todo mal Eu digo Yeah, yeah Tá amarrado todo mal Todo mal, 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 mal Ah, isso é Essa é conhecida Tá amarrado Essa aí é uma das que o pessoal mais pede lá A galera pede mesmo, né? O show, é Foi legal Eles tocaram a nossa igreja lá no Trevo E pegam, ô gente A gente tá fazendo ela mais lentinha aqui Uma canção lentinha Você prefere mais lenta ou mais rápido? E a turma toda, os idosos Não, mais acelerado É, é Códio, pessoal Viva o rock and roll, né? Viva o rock and roll, graças a Deus Tânio, são quantas composições? Você tem ideia de quantas coisas você já escreveu aí? Cara, a música a gente tem muita A gravada do Expresso a gente tem três Na época, né? Três CDs Agora nós já estamos nas plataformas digitais Com o último, que é o Em Todo Lugar Que a gente cantou aqui Que traz aí um resumo da obra, né? Mas isso gravado ao vivo Então, se vocês quiserem ouvir Qualquer plataforma digital É só acessar lá Digitar Expresso Louvor Que já aparecem as músicas E é legal porque Foi um trabalho que a gente fez, cara Gravado Nós mesmos fizemos, né? Um dos nossos companheiros Que é o Arthur Tem um estúdio aqui em Valadares E a gente levou o estúdio pra lá E gravou, cara Ficou muito bacana Muito bacana O áudio tá excelente E tem muita coisa do improviso, né? Que o Expresso gosta muito de tocar Ah, o instrumental de vocês é excelente, cara No improviso A sua improvisação também de voz As brincadeiras que você faz É, a gente brinca, né? Próximo dia você voltar aqui Você vai trazer a pedaleira Pra você cantar É, a gente Acionando a pedaleira Fazendo solo A gente brinca De imitar, né? A guitarra na pedaleira Faz uma resenha Não só a guitarra Mas não tem aquelas gaitas Do pessoal do blues? Aquela É Tá chegando, hein? Ô, Dani, prazer em receber você aqui Prazer meu, cara Ô, Ironzinho Representando o Expresso Louvô Um beijo no coração do Iron Pai Vou despedir da turma de casa Prepara a saideira Você ia falar alguma coisa? Eu só tenho uma observação A gente veio aqui mais até Pra falar pra todos os nossos amigos aí Que o Expresso entrou em estúdio E nós estamos preparando agora O nosso trabalho Depois de muito tempo parados, né? Nós não penduramos a chuteira ainda Nós estamos de volta aos trilhos E o Expresso Nós agora estamos gravando agora Pra lançar nas plataformas digitais E eu espero que a galera goste É o mesmo som de sempre Vai rolar Prepara a saideira Quero agradecer a sua companhia E você que esteve comigo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Logo mais Saulo Bernardo tá de volta Aí, equipe Saulo Bernardo Comandando Ah, Brown Como é que é o nome lá da Dunnitz Delícia Mandou um Dunnitz pra mim aqui Pra mim Pra quem é que é o Júnior Logo mais Saulo Bernardo Comando MGR Com a 6,55 Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe Daniel Oliveira Iron Freitas Aí, eu te presto o louvor Eu vou pisar na cabeça da serpente Porque a serpente dia me ganou Eu vou pisar na cabeça da serpente Pois Jesus Cristo, meu mestre, já pisou Jesus Cristo, meu mestre, já pisou Eu vou pisar na cabeça da serpente Porque a serpente um dia me ganou Eu vou pisar na cabeça da serpente Pois Jesus Cristo, meu mestre, já pisou Jesus Cristo, meu mestre, já pisou Jesus Cristo, meu mestre, já pisou